Você vai morrer, espero, Veditinha, ter uma surpresa pra você, aparece o xalote Aqui foi, senhor, destrua o Vedita, certo, senhor, com o maior prazer Tchau, Veditinha, boa sorte, boa sorte Não, xalote, não, não faça isso Não, xalote Seu verme É tudo na barriga Como ouça Come ouça Vem pra cima, chalote! 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 Chalote! Vem pra cima! Vem pra cima, chalote! Vem pra cima! Vem pra cima, chalote! Vem pra cima, chalote! Vem pra cima, chalote! Vem pra cima, chalote! Vem pra cima!